Ai, essa caminha aqui eu dormi. Bem boa. Terminar minha casa que eu não terminei. Precisando de mais coisa pra terminar a casa. Porquinho! Tchau, tchau. Tinha um esqueleto, preciso de um esqueleto. E o cachorrinho me tem errado. Ah, coitadinho. Mas ele quis brigar com um mico. Isso aqui queria ajudar o amigo dele, né? Queria ajudar seu amigo, né? Né? Queria ajudar seu amigo, né? Camaradinha. Gosta de bife? Bom, né? É bom, cara? Também gosto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso fica aí. E você e seu amigo vai ficar aí? Oi gente. Vocês estão fazendo o que aí? Estão namorando? Estão namorando. O que foi? Quer morrer? Tive que matar eles. Esse esqueleto frangote aí, hein? Vem. Pra cima. Frangão. Seu frango. Vem preparar pra matar ele. Ovelhinha, mata a ovelha. Fiz uma botinha. Então galera. Vou precisar de ficar por aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho que jogar com meu amigo. Ervi. Rolar em 1,30. E já tava dando uma hora. Por enquanto aqui eu vou ficar fazendo esse episódio. Então vamos continuar aí. Tinha, 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 tinha. Aos,озя, tinha, 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 tinha. Estou tranquilinho! Opa. Minha, 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 minha... Vou tentar comer isso É ruim Isso não é bom Isso aí nunca vai ser bom Horrível Deixa eu comer mais um pouquinho Vomitei Dizem que isso aqui é dentista de leão Mas eu não sei se é verdade Esse aqui é o nome Dente de leão Tem que matar uma vaca ali Eu tenho que trazer muito mais Vídeo pro canal Vou trazer mais Lobinho 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 Fica aí agora Qualquer dia Vocês vão ser meu Vocês vão ver Fica aí Permaneçam aí Galera vou achar osso E já volto Tá bom Vou pegar osso Espera aí Deixa eu ver Tá Rapidinho Olha o tanto de osso que eu peguei Galera É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos esticar oslobinho Olha o tanto cansadinho Não tem nada pra não fazer Ô cachorrinho Quer ser meu amigo? Quer? Tá bom Então vem pra cá Onde é que eu tô Vai vir? Tá Você também quer ser meu amiguinho? Quer? Tá bom Olha Seu amigo? Eu ajudo seu amigo Quer bife? Acabou Um filhotinho Tá Agora vamos lá pra casa Venham Tem um cachorrinho Tem cachorros Tem um cachorrão Tem um cachorrinho Bem pequenininho Oi família Entra aí Esse é o lar Entra aí Desculpa aí Toma um bifinho aí Cadê seu filho? Ei Vem cá Rapaz Isso aqui Ei Senta aí Senta aí Tá bom Pink Ei Seu filho é tentado Pegar ele Ei Entra Entra Tá bom Guia Está confuminar E você Então galera foi isso Você já tem uma família de cão aqui né Falou